Olá pessoal, bom dia, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje vou fazer a aula de terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, tá? Hoje eu tô dando uma adiantada aí, né? Tô ok, então, tô gravando a aula pro dia 10, hoje é dia 3, tô gravando a aula pro dia 10 de novembro. Dando continuidade aí na primeira lei da termodinâmica pra volume de controle, tá? Então, assim, a gente chegou num assunto que a gente tá aplicando, né? A primeira lei e mostrando, né? Dispositivos, né? Que utilizam essa primeira lei pra você poder calcular algum parâmetro, por exemplo, o calor perdido, o trabalho for realizado pelo certo equipamento, né? Por exemplo, qual o trabalho que eu preciso, né? Pra realizar, que uma bomba precisa, né? Pra que ela possa elevar a pressão de um fluido, né? E esse ser conduzido lá pra caldeira, que é o boiler, né? Tá? A gente falou de diversos dispositivos, né? O vaporador, que é um trocador de calor. Falamos do condensador, que também é outro tipo de trocador de calor, que é utilizado ali depois que o vapor passa, é expandido ali na turbina ao vapor, né? E ele, ele, quando ele sai da turbina ao vapor, ele tem, ele tá na região bifásica, então ele precisa, eu preciso utilizar, por exemplo, como água, como meio refrigerante, né? Pra poder condensar parte desse vapor, dessa mistura, né? E pra que ele seja conduzido lá pra bomba, né? Nós falamos também de compressores, né? Lembrando, compressores operam com gases e bombas operam com líquidos, né? Então, a gente viu aqui que no compressor rotativo, né? É... O que eu coloquei aqui? Ah, sim! A transferência de calor é pequena, né? Nos compressores rotativos, ou seja, ela pode ser desprezada, por isso porque a vazão é muito grande, né? Então, é... A não ser que, como eu falei, a não ser quando se fala, né? Ah, tá... A perda de calor através da superfície de controle é tanta. Aí você considera lá nos cálculos, né? Aqui a gente falou do... Da turbina a vapor, propriamente dito, tá? É... Da caldeira. Então, basicamente, né? A turbina... A primeira lei aplicada na turbina a vapor, Trabalhando no regime permanente, né? A forma se reduz isso aqui, ó. É o trabalho... É... Específico, né? Gerado pela turbina a vapor. Pela turbina a vapor. A diferença de entalpias, né? Aqui a caldeira, basicamente... A não ser que fale ao contrário também, tá? Quando você aqui... Fale que na entrada tem uma altura tal, na saída de altura tal, Aí tem que considerar a variação de energia e potencial, e por aí vai. Na caldeira, o calor específico fornecido, joule por quilo, é também a diferença de entalpias, tá? A gente falou que também, né? Dá pra... É... Quando se aplica, né? A primeira lei, né? Aqui... É... Em bocais, né? Bocais e difusores, né? Então, a gente viu que não tem... É... Nos bocais e difusores não tem trabalho, tá? Gerado, né? Ou recebido, né? Nem calor perdido ou recebido, né? E despreza-se as variações de energia e potencial. Então, a gente chega nessa expressão aqui, né? Aplicando a primeira lei da termodinâmica para um bocal. Tá? Então, eu vou ter... Possibilitar com ele calcular, por exemplo, a velocidade de saída no bocal. Tá? Então, não usa que é bocal. A gente viu... É... A gente falou do processo de estrangulamento, que... Que é um processo que opera em um regime permanente, é irreversível, né? É um processo irreversível, mas... Ele é adiabático, considerado adiabático, né? Então... É... A gente viu que ele é utilizado... A gente viu alguns exemplos lá aqui, só revisando aqui, né? Se eu tenho aqui um gás na saída, né? Vai ser um gás também. E não... As temperaturas vão ser muito próximas, né? A gente mostrou isso lá no diagrama. Então, considera-se que T1 é igual a T2. A pressão cai, né? A velocidade cai, mas logo ela se estabelece. Então, não existe a variação de energia cinética, né? Se eu tenho aqui uma mistura, né? Eu posso... Eu vou... É... Transformar... Eu vou vaporizar meu fluido por completo, né? A gente viu também no exercício lá que aqui eu tinha líquido saturado com título igual a zero, né? E aí parte desse fluido ficou com... Com título em torno de 32%, né? Então, é um dispositivo que ferve o meu sistema, entre aspas, né? Sem fornecimento de energia, né? É utilizado aí em circuitos de refrigeração, quando eu quero ter uma queda de pressão, Uma queda de temperatura e fazer uma mudança de fase, né? Tá? A gente viu que também é cálculo de trabalho, de escoamento, tá? Para processos no regime permanente. Então, trabalho realizado para vários processos de escoamento, né? Trabalhando no regime permanente. Então, a gente viu que o trabalho de escoamento, né? O que varia é a pressão e não o volume, né? Então, a gente até mostrou esses gráficos aqui, só revisando. O trabalho, quando eu tenho o sistema fechado, o trabalho que vai exercer meu trabalho ali, né? É a expansão e compreensão do meu pistão, por exemplo, né? Então, é a variação do volume que vai me resultar no trabalho, ou fornecido, ou recebido, né? Já no caso aqui, né? Quando eu tenho o volume de controle, né? O meu trabalho vai ser dado, o trabalho, né? Devido à variação da pressão, né? Por isso que a área é sobre a curva aqui, em torno da ordenada e não da abscissa, né? Bom, é isso aí. Então, a gente apresentou as diversas formas que a primeira lei pode ser utilizada, né? Na forma de taxas, né? Então, eu posso, observando aqui que a gente vai ver um exemplo agora, no caso de trocadores de calor, que eu posso ter mais uma entrada, mais uma vazão de entrada e duas vazões de saída. Aqui eu tenho uma em uma, né? Ambas são iguais porque o meu sistema está trabalhando aí no regime permanente, né? A gente falou também da equação da continuidade, tá? Deixa eu ver se ela está por aqui. Que ela também vai ser útil para a gente calcular, por exemplo, como eu tinha dito lá, por exemplo, o diâmetro de saída de uma turbina vapor, né? Desde que eu conheço todos os parâmetros, né? Usando a equação da continuidade. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Acho que ela está mais no início aqui. Não, ela está mais para o fim lá. Bom, a partir dela, né? Que a gente vai poder calcular, por exemplo, o diâmetro de uma tubulação. Usando a equação da continuidade, tá? Para fluídos que trabalham, que estão na fase gasosa, né? Como aqueles utilizados em compressores, né? Eu posso, o fluido estando na fase gasosa, eu posso considerar ele como sendo um fluido... Aqui, achei. Como um fluido com gás perfeito, né? Então, eu posso utilizar a relação pressão vezes o volume específico, igual a constante R do gás, vezes a sua temperatura absoluta, né? Então, aqui, eu posso utilizar, por exemplo, para calcular o volume específico, se eu estiver trabalhando no compressor, como eu falei, né? Equação de gás perfeito aqui, para calcular o volume específico, né? Ao invés de eu ir lá buscar nas tabelas termodinâmicas, né? Eu posso fazer isso aí, eu tenho uma aproximação boa. Então, vamos lá, depois dessa revisão, vamos voltar lá para o item 4, 12, 7, aqui, ó. Tá, agora vamos falar do trocador de calor, tá? O trocador de calor, como mostrado aqui nessa figura, né? É um dispositivo no qual o calor é transferido de um fluido para o outro fluido, onde o vapor está sendo condensado, com a junta de um escoamento da água, né? Aqui, o escoamento da água, o escoamento do... O escoamento do... Do... Do resfriamento pela água, através da tubulação, onde o vapor escoa sobre os tubos, né? Então, é isso que ele está falando, é que um escoa em torno do tubo, né? E vai fazer com que possibilite a troca de calor, tá? Não há uma mistura dos fluidos, tá? Além do que, é confinado somente entre dois fluidos, tá? Então, por exemplo, eu quero... Aqui eu tenho, né? O meu trocador de calor. Eu tenho, por exemplo, aqui, um fluido que vai receber o calor, tá? Então, o que eu chamei aqui... Aqui está, por exemplo, entrando um gás, tá? Na fase vapor, chamei de V de vapor. Tá? E ele vai estar recebendo calor, nem de outro fluido, tá? Que está escondo aqui embaixo. Então, por exemplo, um fluido que vem da turbina. Então, eu representei aqui o A nessa figura aqui embaixo. Então, ele está entrando vapor e saindo vapor. Tá? Então, ele está recebendo calor aqui. Tá? Então, aqui posso estar entrando um... Vindo de um compressor. Tá? No lado B aqui, né? Então, o que acontece? Como ele está recebendo calor, a entalpia dele, H2, é maior que H1. Então, eu anotei aqui, ó. No lado de baixo, né? Eu passei aqui o meu volume de controle só aqui nessa região, tá? Eu posso fazer isso também. Isso muda na hora que eu for aplicar a primeira lei, tá? Eu vou mostrar por que que acontece. Por que isso acontece. Então, nesse caso aqui, como eu estou aplicando o meu volume de controle aqui no dispositivo interno, né? Que refere aqui ao meu trocador de calor que está passando só aqui a água, né? Então, eu vou considerar que existe um calor sendo perdido quando eu for aplicar a minha primeira lei através do meu superfície de controle. Tá? Então, o que acontece? O meu fluido está entrando aqui. Ele vai receber calor. Ele vai ser condensado, né? Então, vem aqui o meu fluido da turbina que depois que o meu fluido passou na turbina ele está na fase bifásica líquido mais vapor, tá? Ele tem um valor de entalpia que eu chamei de H3. Quando ele recebe calor, tá? Ou melhor, quando ele perde calor ele vai perder calor, tá? Ele vai se condensar. Tá? Então, eu representei a perda de calor aqui através do superfície de controle como o Q3, Q3, 4. Então, o seu valor conforme a convenção de sinais é negativo. Então, eu tenho que o H3 é maior que o H4. Então, o meu fluido vai perder calor. Por isso que o H3 é maior que o H4. Tá? Então, ele vai se condensar ele vai passar de líquido mais vapor é o meu fluido que veio lá da turbina vai passar aqui pelo trocador de calor ele vai se transformar em líquido. Então, por isso que se ele perde calor sua entalpia vai diminuir. Por isso que eu botei aqui H3 maior que o H4. Então, observe que se eu for aplicar a minha primeira lei considerando o meu dispositivo vamos chamar aqui esse trocador aqui essa parte de cima de todo o trocador de calor como o meu volume de controle o meu sistema termodinâmico então, eu vou ter que uma entrada e uma saída de fluido e transferência de calor através dos perfis de controle que eu chamei de Q1, 2 como o meu sistema A se eu for chamar ele assim se eu for escolher ele assim ele está recebendo calor então, pela convenção de sinais eu vou ter que conhecer ou eu conheço esse calor e vou obter, por exemplo etalpia H2 ou eu vou calcular essa transferência de calor que o meu sistema termodinâmico A recebe tendo H1, H2 por exemplo ou se tiver variações de energia potencial ou variações de energia cinética eu também vou considerar no cálculo não veio ao caso aqui na verdade inclusive ele considera que não existe perdas de escoamento então eu posso ter queda de pressão do escoamento do fluido que está passando dentro do trocador de calor então a gente não considera que tem essa perda ela é pequena em relação aos valores calculados por exemplo da perda de calor e a gente não considera que existe essa perda então aqui nesse caso quando eu tenho dois fluidos envolvidos aqui nesse trocador de calor eu vou passar aqui a minha superfície de controle envolvendo todo o dispositivo então logo através da superfície de controle eu vou adotar como sendo o meu sistema termodinâmico todo o trocador de calor então logo eu não vou ter transferência de calor através da minha superfície de controle é como se o equipamento estivesse isolado então ele não troca calor com o meio externo com o meio ambiente ele vai trocar calor lá dentro então quando eu for aplicar a primeira lei aqui eu estou colocando um exemplo que eu vou voltar nele daqui a pouquinho ele já termina aqui então vamos vamos aplicar um exemplo aqui o xerox aqui não ficou de boa qualidade então eu vou aplicar a minha primeira lei da termodinâmica eu tenho ela representada aqui ficou um xerox do xerox do xerox então o que eu tenho aqui eu tenho a primeira lei na forma de taxas então eu tenho aqui a taxa é a taxa de transferência de calor através do volume de controle a unidade é joule por segundo ou em watts somatório da vazão mástica de entrada a entalpia de entrada HE está meio da velocidade ao quadrado aqui um E mais a aceleração da gravidade vezes a cota ZI que é a cota de entrada igual a minha potência é o meu trabalho dividido pela unidade de tempo que é a minha potência aqui está VC que é o volume de controle mais a mesma coisa para a região de saída ok se eu precisar se eu não conhecer a minha vazão em máscara eu posso como eu falei lá em cima trabalhar com a minha primeira minha primeira lei na forma específica tá então se eu dividir pegar essa primeira equação essa primeira né equação aqui tá para o volume de controle e dividir pela vazão mástica né eu vou obter é o meu 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 transferência de calor na forma específica né tá que vai ser joule por quilo e eu vou ter meu trabalho específico também vai ser joule por quilo então eu fiz aqui uma divisão né não sei se está dando para enxergar aí então eu vou ter uma análise dimensional aqui que eu fiz então eu vou ter minha potência que é joule por segundo dividido por minha vazão em massa ou vazão mástica que é quilo por segundo que é igual é joule por segundo inverte né se eu inverto aqui é vezes cancela segundo com segundo o resultado aqui sai em joule por quilo tá da mesma forma aqui para o calor então aqui um exemplo tá que eu vou passar aqui para vocês né considere um condensador resfriado a água tá então está entrando aqui água de resfriamento tá e ela sai aqui tá é considere um condensador resfriado a água de um sistema de refrigeração de grande porte que utiliza o refrigerante um R134A o refrigerante entra no condensador aqui por cima tá nessas condições temperatura 60 e na pressão de 1 megapascal e deixa como líquido né nessa pressão e nessa temperatura observe que quando ele fala como líquido isso já me vai me ajudar a indicar que tem que tomar esse cuidado tá que pode ter uma induzir um erro no enunciado mas eu tenho que eu vou lá pesquisar tá nos programas ou nas tabelas a água de resfriamento entra no condensador tá 10 graus e a 20 graus e sai a 20 graus então existe uma diferença de temperatura aqui ó então a minha água é aquecida em 10 graus Celsius 20 menos 10 então eu vou lá na tabela tabela A2 página 687 aquela tabela que a gente utiliza tá deixa eu pegar aqui 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 então eu vou lá na tabela é 687 né página 687 687 aqui tá então eu tô na tabela propriedade de água saturada tabela de temperatura então eu vou é fazer uma aproximação né eu posso com a é lembrando que na região líquida as variações são muito pequenas então eu posso adotar aqui é depois vocês utilizam o programa tá deixa eu ver quanto que vai dar aqui o programa computer então se eu entrar e provavelmente ele vai estar na pressão atmosférica né então vou colocar aqui a água tá a temperatura da água de entrada é 10 tá a pressão é 0,1 então eu vou ter uma entalpia de 40 desculpem aqui ó a entalpia da de entrada é 42 tá eu adotei que que a água tá entrando na pressão atmosférica na pressão atmosférica nível do mar tá então a entalpia aqui é 42,9 e eu adotei que é 42,01 tá então eu vou entrar lá na tabela de temperatura igual a 10 graus Celsius né eu vou ter que a minha entalpia aqui é 42,01 então observe que houve pouca variação deixa eu colocar aqui ao lado aqui ó aqui ó né a variação então aqui na tabela termodinâmica eu tô pegando como se como se eu tivesse um líquido é saturado ou seja com título igual a zero então eu tenho o valor de 42,01 quilo pascal tá eu entrei considerei que a minha pressão atmosférica está no nível do mar entrei que a temperatura 10 graus Celsius e a minha entalpia você vê que deu muito próxima né qual que eu utilizo tá vocês vão utilizar das tabelas termodinâmicas e justificar como as variações do meu fluido variam um pouco na região líquida minhas variações das propriedades termodinâmicas variam um pouco na fase líquida então eu vou considerar minha entalpia para título igual a zero acontecendo na entalpia né que eu utilizei o programa o valor correto é 42,09 tá então que daria 41 então a diferença é muito pouco aqui né então eu utilizei a tabela tá e eu peguei o valor 42,01 42,01 esse aqui eu estou passando o mouse tá então eu peguei o valor para título igual a zero para facilitar aí a guerra e na saída é 83,96 para 20 graus 83,96 então usando o programa então eu vou pegar considerando também a pressão atmosférica temperatura igual a 20 né então eu tenho 84,03 é muito próximo tá vendo então mas eu vou vocês vão escrever na prova né adotando para 20 graus celsius né da tabela a 2 para título igual a zero a entalpia do líquido é 83,96 tá e não essa aqui do programa tá porque a gente não vai ter essas propriedades lá quando a gente for procurar nas tabelas para fase líquida né pode ser que não tenha e se tiver que interpolar eu vou inserir um erro maior que esse que a gente está fazendo tá e aqui agora eu vou ter que procurar só um minutinho pessoal então pessoal vamos calcular as entalpias né do refrigerante R134A na entrada e na saída para a gente calcular a vazão em massa que ele está pedindo tá então ele deu a pressão e temperatura na entrada do refrigerante R134A e deu também na saída do refrigerante R134A que ele fala como líquido e vapor então parte do princípio que ele já deu uma dica para a gente mas tomar cuidado que às vezes eles podem no exercício pode falar assim que a água é o fluido que circula numa planta térmica de uma turbina que é movida a vapor né é sempre bom suspeitar né procurar realmente que estado se encontra né qual estado a condição que se encontra de acordo com as propriedades termodinâmicas mencionadas no exercício tá então aqui também apagado esse que é um xerox né como eu falei xerox do xerox do xerox né então ele entra né das tabelas termodinâmicas eu coloquei aqui na entrada né eu tenho vapor do refrigerante R134A eu vou tirar essas propriedades aqui página 707 então para ele entra o refrigerante R134A ele entra a 60 e 1 megapascal tá eu já abri aqui as tabelas tá termodinâmicas então eu vou aqui para 1 megapascal e temperatura de 60 graus então ele está como como vapor super aquecido né tá ele falou ali que está com vapor tá porque se eu for é por exemplo se eu pegar aqui voltei é se eu pegar por exemplo né para 1 megapascal né que é 10 bar a temperatura de saturação é 39,39 graus celsius então se ele está na temperatura de 60 ele está como vapor super aquecido então eu vou conferir esse valor aqui né se eu não errei nessa minha anotação então vou lá na tabela de pressão para esse refrigerante tá vamos aqui na tabela de pressão tá é a pressão é 10 bar tá então 10 bar tá aqui ó temperatura de saturação realmente é 39,39 graus celsius tá como ele está na temperatura de 60 então a temperatura do fluido na entrada do condensador tá eu estou pesquisando mesmo qual o estado que ele se encontra como essa temperatura é maior que a temperatura de saturação então ele é um vapor super aquecido tá então lá da tabela eu vou tirar minhas propriedades que é 291 vírgula 36 quilojauro quilo por quilo né que é a entalpia específica de entrada então eu vou conferir lá na tabela de vapor super aquecido para o refrigerante R134A aqui então eu tenho aqui para 60 graus 291 36 tá eu vou pedir para vocês usarem um programa e vocês vão ver eu já por isso que eu estou refazendo aqui o vídeo né então no programa eu venho aqui para refrigerante escolho aqui o S84 dou aqui vou em propriedades gerais dou calcular e vou entrar lá com a temperatura então é 60 e a pressão é 1 megapascal dou ok a gente vai verificar que não batem né para os refrigerantes né não batem o valor da entalpia né aqui eu tenho entalpia de 291 né e aqui eu tenho 441 tem um outro programa aqui que eu instalei isso acontece né eu pesquisando acontece pelo fato do estado de referência deixa eu ver se ele está aqui que eu abri ele aqui o estado de referência utilizado para os refrigerantes né no qual essa tabela do Morão Chapiro usa né é diferente tá o estado vou repetir aqui o estado de referência né que essa tabela usa ela utiliza alguns estados de referências de alguns valores de algumas propriedades termodinâmicas para calcular outros valores então o estado que ela utiliza aqui é diferente do estado que é utilizado pelo programa o outro programa aqui que eu que eu estou usando aqui ele chama Ref Prof Ref Prop né propriedade de referências né aqui eu estou com nitrogênio então eu vou adotar aqui deixa eu ver aqui é então eu vou escolher aqui define então vou utilizar vou entrar aqui vou selecionar o fluido né esse programa aqui OSN24A aqui ok ok tá e vou calcular as propriedades aqui é de saturação aqui não é isso aqui ó isso então eu vou entrar ah sim eu vou mudar aqui as unidades tá vou botar aqui em Celsius para facilitar entrar de novo aqui tá agora assim então esse programa aqui o REF PROP né eu já escolhi o fluido R124A tá deixa eu deixar ele mais de lado aqui a minha temperatura é de 60 graus Celsius tá e a minha pressão na entrada ali do meu fluido é é é 1 MPa então minha entalpia é 441 é a mesma dele aqui né tá então é o estado de referência que esses dois programas usam não é o mesmo que é diferente que o Moron Shapiro usa para para os fluidos refrigerantes qual que está certo né depende ambos estão certos se eu usar meus cálculos termodinâmicos né só o Moron Shapiro né do livro princípios da termodinâmica para engenharia eu vou ter resultados corretos né porque ele utiliza como eu estou utilizando dois valores de entalpia está relacionado com valores de referência né com estado de referência tem seus valores de propriedades termodinâmicas né não vai dar errado os valores no caso do cálculo da massa de massa da vazão massa de esfriamento de água né eu não posso usar por exemplo entalpia de entrada de desse aqui desse programa ou desse entalpia de saída com as tabelas termodinâmicas aí eu vou ter o valor errado tá então ok e na saída opa aqui na saída eu tenho a temperatura de 0 é a pressão de 0,95 e a temperatura de 35 né então eu vou ter que buscar esse valor na página 704 tabela 11 704 a tabela 11 a 11 tá então eu vou né na tabela de pressão tá a pressão aqui né é vou entrar com a pressão de 0 0,95 tá bar então 0 ponto não peraí deixa eu fazer os cálculos aqui vamos lá então eu tenho a pressão que ele deu ali é na saída 0,95 mega pascal 0,95 mega pascal e eu quero em bar então é 9,5 bar tá então eu vou lá na tabela para 9,5 bar tá eu tô aqui nessa região aqui eu tenho que fazer uma interpolação linear para tirar a minha entalpia tá e da mesma forma né como eu falei né minha entalpia vai estar entre esses dois lugares aqui eu vou utilizar a entalpia do líquido como a entalpia para líquido como sendo para título igual a 0 né como eu falei né as propriedades variam um pouco na fase líquida né então eu vou adotar a minha entalpia do líquido como sendo aquela entalpia para título igual a 0 então eu vou fazer uma interpolação entre esses dois valores eu vou obter mais ou menos aí a entalpia vai dar em torno de 102 tá ok então vai dar aqui em torno de deixa eu ver se eu consigo ver aqui é tá muito ruim xerox tá depois vocês fazem essa 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 conversão aí é eu incluí esse exercício aqui só para ilustrar a aplicação da primeira lei da termodinâmica né quando eu estava explicando aqui né o dispositivo de trocador de calor né eu lembrei desse exercício aqui só que eu peguei peguei um xerox do xerox tá então vai dar em torno de 102 kilojoulo por quilo tá aqui depois substituindo os valores né como eu explico mais pra frente vocês vão obter o resultado da vazão em máscara tá então eu anotei aqui a entalpia usando as tabelas termodinâmicas do Moran Shapiro que são aquelas que a gente vai utilizar na prova tá 291 1,36 kilojoulo por quilo na entrada e na saída vai dar em torno de 102 vocês dão uma confirmada tá faço aí essa interpolação aqui ó entre 9 e 9,5 página 704 tabela 11 tá entrada de pressão e aí vocês vão tirar aqui a entalpia do líquido como sendo aquela entalpia para título igual a 0 então vai estar entre esses dois valores é uma interpolação de função crescente tá a pressão cresce e a entalpia também cresce com o crescimento da pressão tá ok tá e agora assim vamos também é é mostrar aqui para a água né é mais tranquilo né eu tenho água da tabela A2 página 687 eu tenho água entrando a 10 e saindo a 20 tá então vou lá na tabela página 687 então eu estou na tabela da água tabela 2 do Moran Shapiro que é do livro princípios da termodinâmica para engenharia e vou fazer da mesma forma para a temperatura 10 graus Celsius eu vou anotar aqui a minha entalpia para título igual a 0 4201 não sei se está dando para ver aqui aqui é 4201 e para 20 graus Celsius eu vou anotar aqui entalpia para título igual a 0 83,96 KJ por kg 83,96 tá aqui 83,96 tá ok e da água eu já fiz eu vou na tabela 20087 eu tiro as entalpias para 10 graus o mesmo esquema vou adotar o HI como sendo o HL que é a entalpia para título igual a 0 procurando para as temperaturas de 10 e 20 aqui está claro que ele fala que entra água de resfriamento e sai água de resfriamento ela vai estar evidentemente na fase líquida e aí eu vou aplicar a primeira lei o que eu faço eu adotei aqui como eu falei lá atrás o meu volume de controle meu dispositivo que é o trocador de calor e minha superfície de controle envolvendo aqui todo esse dispositivo com duas entradas e duas saídas de fluido então aplicando a primeira lei na forma de taxa não vai ter transferência de calor através da superfície de controle e também não vai ter potência gerada através do volume de controle despreza-se as variações de energia cinética e potencial não foi nada dito então eu vou chegar nessa expressão aqui quando eu aplico a primeira lei então eu corto aqui corto aqui some, some some essa parte aqui some essa parte vou chegar nessa expressão como eu tenho duas entradas e duas saídas eu tenho que abrir esse somatório em duas parcelas então eu tenho aqui a vazão em máscara do fluido refrigerante fez a sua entalpia de entrada na região de entrada e na região de entrada eu tenho a água a vazão máscara da água e a entalpia de entrada da água aqui novamente na saída eu tenho a saída para o fluido refrigerante e tenho a saída para a vazão da água então são duas entradas e duas saídas de fluido nesse trocador de calor a vazão em massa ele falou aqui sabendo que a vazão de refrigerante é igual a 0,2 kgf por segundo determine a vazão de água de resfriamento nesse condensador que é um trocador de calor então ele deu a gente sabe que a maioria dos dispositivos vão estar trabalhando em regime permanente então essa vazão essa vazão em massa ou vazão máscara do refrigerante ela é igual tanto na entrada como na saída a mesma coisa vai acontecer com a água de resfriamento então a água de resfriamento é o que ele pede vai ter uma vazão em massa na entrada e uma vazão em massa que é na saída então eu vou dizer que esse valor de vazão em massa da água que ele está pedindo é o mesmo na saída porque ambos os fluidos estão trabalhando no regime permanente então eu tenho a vazão em massa do fluido refrigerante eu também tenho esse valor aqui isso aqui é a vazão em massa do fluido refrigerante e vou isolar a vazão em massa da água então eu vou chegar nessa expressão aqui que eu refiz aqui porque ele está tudo apagado então eu refiz aqui então através do volume de controle eu não tenho taxa de transferência de calor eu não tenho potência gerada ou recebida pelo meu condensador e não tem variação de energia cinética nem de energia potencial aplicando a primeira lei na forma de taxas eu coloquei ela aqui para ela está aqui escrita para o regime permanente se tivesse regime não permanente eu teria aqui um DE que é a derivada da energia total pelo DT o T seria o tempo mas como está no regime permanente esse termo some adotando essas hipóteses que são hipóteses que vão simplificar o uso da minha primeira lei eu vou chegar nessa expressão então eu vou chegar nessa daqui essa parte aqui a vazão em massa do gás como eu falei em cima eu tenho isso aqui eu tenho essa aqui a vazão em massa é minha incógnita eu isolo ela e as entalpias todas eu tirei das tabelas aqui eu errei aqui eu coloquei que a vazão em massa é igual a vazão em massa vezes os valores das entalpias lógico se for igual então na verdade aqui é a vazão em massa do fluido refrigerante que eu notei aqui então a vazão em massa do fluido refrigerante esse valor aqui é o 0,2 kg por segundo basta substituir os valores como aqui está em quilojoule a diferença de quilojoule por quilojoule não vai ter precisa tomar cuidado porque aqui eu tenho Kg por segundo aqui eu tenho quilojoule por quilo então eu preciso tomar cuidado na hora de fazer as conversões de unidades então aqui eu preciso apenas conhecer as expressões de temperaturas ou título para extrair as entalpias substituindo os valores eu vou obter aqui a minha vazão em massa de água de ensinamento que eu preciso para respeitar essas propriedades esses valores das propriedades termodinâmicas aqui que ele mencionou no exercício tá pessoal então aqui eu coloco alguns exercícios aí para vocês trabalharem tem as respostas múltipla escolha vou deixar para vocês aí e aí vocês vão entregar esse exercício na aula do dia 10 então até as 23 horas e 59 minutos tá deixa eu ver se está gravando aqui ok vamos fazer alguns exercícios aqui numéricos tá para a gente reforçar aí aquilo que a gente falou aí sobre a primeira lei tá da termodinâmica coleta de conservação da energia aplicadas em volume de controle e também aplicadas em sistema fechado né que ele mostrou lá que ele aplicou as equações para volume depois ele fez algumas restrições aplicando algumas hipóteses simplificadoras e aí chegou voltou de novo na primeira lei para o sistema fechado né então aqui já é até um exercício que é considerado sistema fechado então ele faz ele aborda nesse livro aí as duas as duas físicas né os dois tipos de problemas fechado ou aberto a gente viu lá que a primeira lei para o sistema fechado né para um sistema que passa por uma mudança de estado entre o estado e o estado dois é dado dessa forma aqui onde a gente vai desconsiderar as variações de energia potencial e energia cinética então ele fala aqui que um sistema fechado recebe uma transferência de calor de 120 quilojoules ele libera uma transferência de trabalho de 150 né calcule a mudança da energia interna tá então aqui eu tenho o meu sistema ele recebe 120 que é positivo e gera um trabalho né o sistema gera um trabalho não o trabalho é exercido sobre o sistema né então o sistema gera um trabalho por exemplo o trabalho do do fluido sobre o pistão do meu sistema fechado então é um valor dele é positivo né o valor 150 quilojoules e como ele impede energia né energia incógnita aqui né então trabalhando aqui na primeira lei né eu isolo o U tá aqui eu tenho o W pra esquerda no isolo o U eu tenho Q-W igual a menos 30 né então é reduz a energia interna no meu sistema em 30 no valor de 30 quilojoules né então se a gente for verificar né nesse tipo de problema a temperatura vai diminuir tá ok então se o valor aqui é negativo né a temperatura vai diminuir porque o CV é positivo tá então se eu tenho um valor negativo do meu energia interna a temperatura tem que ser negativa essa variação tem que ser negativa porque o calor específico a volume constante é sempre positivo então o T diminui tá ok o segundo exercício aqui é 300 toneladas né por segundo de vapor é expandido numa turbina né ou seja esse vapor passa pela turbina e a sua pressão cai por isso que ele fala expandido né de uma pressão de 90 megapascal ou 90 bar as entalpias específicas do vapor na entrada e na saída são então ele deu as entalpias né então na entrada da turbina esse valor na saída esse valor quer dizer ele não deu lá por exemplo a gente procurar nas tabelas né não deu lá tipo assim a pressão na entrada tem a pressão e temperatura tal a gente vai lá na tabela procurar e na saída a pressão geralmente da turbina é a pressão e o título né aí a gente vai lá procurar né aí faz tripulação tal então aqui ele já deu diretamente os valores na entalpia né despreze a energia potencial e os termos desprezem né os termos da energia potencial e a energia cinética e as perdas devido a transferência de calor então ele fala que não tem perda que não tem transferência de calor através da minha superfície de controle tá então nesse caso ele falou se ele não falar nada desconsidera do mesmo jeito se ele falar evidentemente ele tem que considerar tá e determine o trabalho né de saída da turbina em megawatts né que é 10 a sexta watts né watts é jouro por segundo então aplicando a primeira lei tá ele deu aqui é assim ele deu vazão tá vazão mástica aqui né o jeito que ele escreveu o tone aqui é toneladas tá então 300 toneladas 300 mil kg por segundo tá então aplicando a primeira lei adotando essas hipóteses como ele falou eu vou chegar nessa expressão basta substituir os valores então substituindo aqui né tomar cuidado que aqui é a entalpia quilojoule né pessoal tomar cuidado na hora de é bom sempre carregar as unidades tá pessoal erra muito isso na prova né por exemplo aqui é quilojoule né por quilo né pessoal esquece de colocar o 10 a 3º então aqui ele colocou né tá e aqui eu vou obter esse resultado aqui então tá megawatts é 10 a 6º tomar cuidado também que o que se pede qual unidade se pede na prova né se eu pedisse aqui em kilowatts né e a pessoa responde eu corto a questão tá eu tô considerando metade aí tá mas tomar cuidado porque é um eu grotesco né no cálculo de engenharia né se você colocar lá aqui né por exemplo você pode confundir você obter um resultado em megawatts mas na verdade você coloca o valor referente como se fosse quilowatts né então é mais uma questão aí do de um cálculo simples desse né né gerar um eu grotesco desse né então tem que tomar esse cuidado ah mas eu vou fazer no computador eu vou fazer na calculadora não tudo bem no computador né mas a gente já viu um né uma coisa que deixa eu ver se tá gravando aqui tá a gente viu no programa que aconteceu um erro aqui de cálculo né de entalpias né tá então a gente precisa investigar isso aí então a gente tá usando o programa computacional mas a gente tá obtendo um erro né até eu perguntei pra vocês o que que tá acontecendo quero que vocês pesquisem pode colocar isso aí como o último exercício dessa série né vocês vão fazer isso aí no fórum né e também lá na aula de tirar dúvida né que vai ser dia 1º de dezembro tá que eu vou entrar aí ao vivo pra gente discutir tá aqui é o R22 né então é o R134 vamos discutir isso aí né deixa eu pra vocês pesquisarem um pouco aí vamos aqui então pro terceiro tá terceiro exercício é aqui eu tenho escoamento do ar tá que tá escoando através de um compressor tá então é relembrando aqui né o trabalho sobre o sistema para processo regime permanente né então se eu quiser calcular o trabalho específico né integral de menos VDP então eu vou usar essa fórmula que eu vou ter eu posso considerar que o meu volume específico do meu fluido que tá passando no meu dispositivo é constante pode sair fora da integral e eu tenho só variação da pressão né porque como eu tenho compressor eu tô tendo variação da pressão seja o compressor ou seja a bomba só que no compressor eu posso ter variação da minha massa específica tá então precisa tomar esse cuidado aí já no caso da bomba não então aqui eu novamente repetir aqui tá a primeira lei na forma específica para o regime permanente forma específica ele é geral por quilo as definições de entalpia né que é que a energia do meu fluido que é dado pela sua energia interna e o trabalho de escoamento né que é o produto da pressão versus o volume específico tá eu gosto de fazer assim tá e anotar os valores fornecidos no 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 enunciado do problema tá eu vou ler aqui então é e um compressor de ar né escoa no regime permanente né nessa vazão aqui ó 15 kg por minuto então tomar cuidado que ele não deu por segundo né então tem que fazer essa desculpa eu tenho que fazer essa conversão conversão aqui de unidades né tem que transformar em 15 kg por segundo tá o ar entra no compressor nessa velocidade com a pressão de um bar e o volume para um volume específico de 0,5 deixa o compressor a 7,5 metros por segundo com a pressão de 7 e volume específico 0,15 a energia interna do ar deixando o compressor né é 165 maior que a energia interna de entrada tá então observe que que ele ele deu né a energia interna dele né ele falou que teve um aumento né a gente vai ver como que a gente vai tratar isso aí tá então ele ele deu um aumento de 165 aqui ó então o que que ele fez como é que ele fez aqui mas ele não deu no estado 1 né então se você pegar né fizer o 2 menos o 1 né ele descontou o 1 eu tenho o valor que é a diferença de energia interna né a variação da energia interna do meu sistema que geralmente o que sempre que vai nos interessar é a variação dessa energia interna e não a energia interna no estado tá é a água de resfriamento do compressor né absorve absorve calor do ar na taxa de 125 joules então o compressor ele tá perdendo energia né térmica através da sua fronteira do sistema tá e ele fala que que essa água que tá resfriando o compressor né a carcaça do compressor absorve o calor da água né é dessa carcaça nessa taxa aqui de transferência de calor que é 125 kilowatts né ou kilojoules por segundo é então aqui que ele pede aqui ó é a potência que esse compressor vai precisar pra ele operar sobre essas condições aqui que ele mencionou com esses valores de vazão pressão e tal e a razão né é do diâmetro de entrada do tubo com o diâmetro de saída né do tubo do compressor né então aquilo que eu falei ali em cima né a gente vai usar a equação da continuidade pra obter esse valor aqui tá ele trabalha no regime permanente né eu tenho conhecida vazão em massa de entrada e saída né eu vou trabalhar com né eu tenho que a seção de transversal do tubo é πd2 sobre 4 daí eu tiro o diâmetro e da primeira lei eu tiro a potência que ele precisa que esse compressor precisa trabalhar em watts ou ou já olho por segundo tá deixa eu ver se aqui tá tá gravando ok bom então eu anotei aqui no cantinho aqui né as as condições que eles se encontram na entrada e na saída velocidade pressão volume específico né a variação da energia interna e a variação da energia potencial não foi mencionada então eu vou falar que não existe a variação da energia potencial tá vai existir sim variação da energia cinética tá é então o que que eu tenho aqui vamos lá eu anotei todos aqui estão os valores anotados no exercício tá é eu tenho aqui a taxa de transferência de calor né que é perdida tá pela carcaça do meu do meu compressor eu calculei aqui né a energia de escoamento na entrada e na saída tá as pressões foram dadas tá os volumes específicos também tá então eu deixei anotado aqui a variação da energia cinética na entrada e na saída tá energia cinética V1 sobre 2 tá deixei anotado aqui também tá vamos ver o que ele faz aqui eu posso calcular aqui também né o meu trabalho específico desculpe meu calor específico né perdido pela carcaça do meu compressor que é minha potência dividida pela vazão em massa tá eu transformei isso aqui em KG por minuto por KG por segundo tá então eu vou chegar nessa expressão aqui ó aqui tá a primeira lei na forma específica né então eu abri aqui o que eu fiz eu fiz uma revisão aqui ó eu tenho aqui a primeira lei na forma específica que eu tô passando o mouse aqui tá pra regime permanente tá e eu abri né essa parte onde tem entalpia né eu abri ela usando a definição de entalpia que é energia interna mais o produto pressão versus o volume específico tá então eu defini aqui ó eu passei voltei né ao invés de fazer a diferença né entre os dois estados né eu coloquei a minha primeira lei na forma específica na função de conservação de energia entre os estados um e dois então a conservação a energia se conserva entre os estados um e dois então no estado um a energia total específica é dada por essa expressão aqui tá onde eu incluo aqui meu calor fornecido ou perdido e a minha energia total específica no estado dois é dada por essa expressão aqui onde eu vou ter o meu calor meu trabalho específico fornecido né é ou gerado eu abri a entalpia usando a definição eu vou chegar nessa expressão aqui que também é a minha primeira lei tá na forma específica em função das energias internas e do trabalho de escoamento né a gente viu lá aqui né o produto do volume né pelo pela pela pressão é o meu trabalho sobre o sistema né para o escoamento para o processo de escoamento permanente né então eu guardei né eu tenho todas essas grandezas né que eu calculei ali previamente né para fazer a substituição na primeira lei tá vou voltar aqui então o que que eu vou fazer aqui ó é vai desprezar a gente desprezou energia potencial tá então ele fala desprezando energia potencial a equação de energia para o regime permanente por unidade de massa pode ser escrita como então essa parte aqui ó vai cancelar que eu tô passando o mouse né ele não fala nada tá aqui né o fluido ele perde calor então eu já entrei com o meu sinal menos aqui ó tá de acordo com a conversão de sinais convenção de sinais então o meu sistema o meu compressor é o meu sistema termodinâmico então através da sua superfície de controle ele perde calor então eu incluí esse sinal menos aqui e como ele precisa de trabalho para operar né o trabalho que entra no meu sistema é negativo então eu incluí um menos aqui tá e cancelei né as parcelas de de energia potencial então se eu passar para lá né como não tem variação de energia potencial né vai cancelar esses termos aqui aí eu cheguei né na minha primeira lei nessa expressão aqui eu quero calcular a potência que o meu compressor precisa né em kW então aí eu tenho que substituir todos os valores aqui e isolar o meu trabalho específico aqui meu trabalho específico é jauro por quilo depois eu vou multiplicar pela vazão em máscara que o meu compressor opera então eu tenho lá que meu trabalho específico é igual a minha potência em watt ou jauro por segundo dividido minha vazão em máscara que é kG por segundo se eu jogar isso aqui para lá eu vou ter a minha potência requerida para funcionar o meu compressor para dirigir o meu compressor que eu chamo aqui de drive então aqui o que que eu fiz aqui eu coloquei os sinais cortei aqui as energias potenciais e cheguei nessa expressão aqui aqui eu separei as energias internas de entrada e saída esse valor aqui ele foi fornecido que o aumento da energia interna ele deu aqui eu já calculei esses valores aqui e calculei as variações de energia cinética lá em cima então só para lembrar aqui as variações de energia cinética já foram calculadas aqui na entrada e aqui na saída ele fala que perdeu da mesma forma que eu uso para calcular o trabalho específico eu posso calcular aqui também o calor específico que é essa parcela aqui então eu dividi ele falou que o fluido perdeu aqui o fluido perdeu onde que ele fala aqui ele perde para água de esfriamento então considera que existe uma troca perfeita na troca de calor entre a água de esfriamento e a carcaça do compressor porque ali é um trocador de calor tanto é que ele fala que é água de esfriamento então é uma troca perfeita nessa troca não vai ter troca para o meio ambiente então ele fez aqui o 125 ele dividiu pela vazão em máscara e ele obteve aqui o calor específico perdido pela carcaça do compressor 500 vezes 10 da terceira Joule por quilo então substitui isso aqui como é perdido tem um valor negativo e depois é só isolar e obter o valor final e aí multiplicando esse valor pela vazão em máscara eu tenho a potência ele dividiu em quilowatts então toma esse cuidado aí aqui eu fiz na direita um esqueminha aqui do compressor entra água entra ar da atmosfera esse ar é comprimido vai por exemplo para um reservatório através da sua carcaça existe um trocador de calor que tem água de resfriamento passando por aqui então o calor que é perdido na compreensão o calor que é gerado nessa compressão do ar ele é transferido para a água de resfriamento então entre essa transferência de calor do ar que é comprimido para a água não existe uma outra perda como eu falei ali em cima para o ar o ar que é atmosférico é uma troca perfeita aqui bom aqui então ele calculou a potência do compressor aqui embaixo utilizando a equação da continuidade a equação da continuidade é a área é a mais específica vezes a área vezes a velocidade ou a área vezes a velocidade dividida pelo volume específico o S aqui de específico em inglês e aí eu preciso saber o que foi fornecido ele pede A1 por A2 eu substituí aqui que a área é Pd1 elevado ao quadrado sobre 4 as velocidades ele deu tanto na entrada e na saída e os volumes específicos também ele deu lá foi tudo fornecido isso aí ele deu as velocidades na entrada e na saída deu o volume específico na entrada e na saída deu a vazão em massa que eu transformei em Kg por minuto por Kg por segundo e como eu falei lá em cima eu consigo tirar o diâmetro aqui no caso eu vou tirar apenas eu consigo tirar apenas a relação de diâmetros então é 2,236 é um valor adimensional então se ele desse um diâmetro por exemplo na saída eu conseguiria calcular o diâmetro de entrada da tubulação na entrada se ele desse o diâmetro na saída e ou vice-versa vamos aqui para o exercício 4 numa turbina a gás o escoamento do gás acontece aqui novamente agora aqui não tem uma turbina a vapor tem uma turbina a gás ele dá aqui a vazão em massa fala que o gás entra na turbina uma pressão 7 com velocidade tal e deixa na pressão 2 com velocidade tal e fala que a turbina é isolada então se a turbina é isolada não tem troca de calor através da sua carcaça então se a entalpia do gás na entrada é 900 e na saída é tal determine a potência da turbina capacidade aqui ele está pedindo a potência a capacidade que a turbina exerce com essas condições de escoamento desse fluido aí tá então eu vou ele pediu ele fala só ele pede só a potência né tá e no caso na prova eu coloco calcule a potência em kilowatts ou em megawatts né eu coloco ali a unidade que é pedido para não ficar aberto o exercício tá ele deu a vazão deu as pressões tal né aqui eu tenho a equação da primeira lei por unidade de massa tá eu coloquei aqui não tem não tem calor então o calor aqui some essa parcela aqui né tá e eu vou calcular aqui meu trabalho no caso aqui o trabalho vai sair como positivo né porque ele tá sendo exercido pelo meu dispositivo tá então eu isolo aqui o W né então o meu a minha potência fornecida potência específica fornecida pela minha turbina a gás né dada por somente por essa expressão aqui né então eu tenho variação de energia cinética mas não tenho variação de energia potencial né não foi nada falado né e também não tenho perda de calor pela carcaça então basta substituir os valores né o H ele deu a gente não vai precisar buscar isso nas tabelas e nos programas né com as propriedades termodinâmicas do fluido né por exemplo ele não forneceu temperatura e pressão PT né pressão e temperatura na entrada então já forneceu as entalpias né as velocidades né ele ele forneceu as velocidades basta né calcular assim como foi feito aqui no exercício anterior né pegar a velocidade né elevar ao quadrado e dividir por 2 que eu tenho o valor da energia cinética tá opa tá ok substituir aqui né resolver isso aqui e eu obtenho né o novamente muito parecido com o exercício anterior né então aqui repetir novamente a primeira lei né eu obtive esse valor aqui como eu tô trabalhando com a primeira lei na forma específica né multiplica pela vazão em massa vazão em massa que ele deu que é 5kg por segundo né então eu chego aqui né pego 5 multiplico pelo valor que ele obteve aqui né fazendo esse cálculo aqui da diferença de entalpia e a variação da energia cinética né eu vou chegar nesse valor aqui tá então outro exercício aqui ó exercício 5 aqui ó o sistema sem escoamento né que é o no flow aí que a gente viu lá em cima né seria um sistema fechado né tem uma massa de 5kg então essa massa aqui é constante tá se é um sistema de no flow sem escoamento tá é um sistema termodinâmico fechado o sistema é submetido passa por um processo no qual 140 kJ de calor rejeitado para o ambiente e o sistema realiza 80 kJ de trabalho então a aplicação da primeira lei né assumindo que a energia interna energia interna específica inicial seja 500 determina a energia interna energia interna específica final então ele quer o minúsculo 2 tá então aqui eu tenho novamente a primeira lei para um sistema fechado onde não tem variação aqui é a minha energia total onde foi desprezada a variação da energia potencial energia cinética eu chego nessa expressão aqui minha primeira lei para o sistema fechado na forma de energia né então a sua unidade é em joule aqui tem um erro aqui tá aqui na verdade o calor sai da minha fronteira do sistema aqui tem o meu sistema fechado e aqui na linha pontilhada minha fronteira do sistema tá então esse fluido ele executa um trabalho né sobre o pistão tá esse trabalho é no valor de 80 quilojoules e ele perde um calor então a setinha aqui tá errado é pra pra esquerda para fora né do meu sistema fechado e a definição aqui da energia é energia específica né energia em joule dividido pela sua massa tá então fazendo essa divisão aqui eu tenho energia interna a variação da energia interna específica né que deu menos 44 então significa o que né que minha temperatura cai nesse sistema internamente né visto que a gente viu lá é o mesmo é o mesmo parecido com análise que a gente fez lá no primeiro exercício né então se a energia interna é negativa a variação da energia interna é negativa a temperatura cai né por isso que o calor específico volume constante é positivo né então a temperatura dentro do meu sistema cai quando eu passo por esse processo e quando ele está gerando esse trabalho aí tá mesmo porque está coerente como o meu sistema perde calor a temperatura realmente vai cair né tá não aumentar se ele está perdendo calor né então eu tenho aqui a minha primeira lei para o sistema fechado né ele quer o 2 né tá então a variação da energia interna né o calor e o trabalho foram dados né o que aqui como é perdido né então eu tenho que entrar com sinal negativo tá aqui o trabalho é positivo mas tem esse sinal aí fica menos 80 tá o valor final é menos 220 né como eu tenho a massa tá eu divido por 5 eu tenho a variação específica da energia interna tá o 500 a energia interna ele ele forneceu tá aí eu consigo calcular a energia interna né específica no estado final porque ele deu no estado inicial tá esses também bem simples né mas é interessante que como é essa variação da energia interna específica deu negativo então significa que o sistema tá perdendo calor pra poder diminuir essa temperatura esse valor negativo significa que a temperatura caiu ou seja o sistema né é perder o calor ou seja tomar cuidado com aquele caso lá da válvula de expansão que eu tenho uma queda de temperatura mas o processo é diabático né então nesse caso aqui não o processo não é diabático tem perda de calor né e queda de temperatura lá no processo dispositivo de desangulamento né você tem uma queda de temperatura exceto quando eu tenho escoamento um gás antes da válvula né mas o processo é feito o processo é diabático né inclusive eu já fiz uma pergunta dessa na prova eu perguntei se o fluido no processo de estrangulamento através de uma válvula de expansão né a temperatura do fluido cai o processo é diabático ou não o processo é diabático né o pessoal falava que não deixa eu ver se está gravando aqui vamos continuar mais um pouco aqui aqui no exercício 6 vamos fazer mais um exercício apenas para não estender muito eu tinha prometido terminar na aula de hoje que é a aula do dia 10 de novembro a primeira lei para não estender muito ficar muito cansativo tá pessoal vamos fazer mais um desse aqui aí a gente deixa o exercício número 7 tá é um exercício que eu já apliquei em provas passadas né parecido né ele não tem muita via mas vamos aqui trabalhar no exercício 6 tá um sistema é tomado é ele é tomado com uma série de processos com o resultado no qual ele é retornado ao seu estado inicial né o trabalho as interações de trabalho e calor para alguns dos processos são medidos e dados abaixo tá complete a tabela e determine o trabalho realizado o líquido trabalho realizado líquido né e a interação do calor líquido desculpa então eu tenho aqui o processo 1,2,2,3,3,4 e 4,1 então é um ciclo termodinâmico né que ele retorna ele sai do estado 1 e retorna no estado 1 aqui no processo 4,1 né então alguns valores né ele deu os seus respectivos né valores de trabalho e calor né e variação de energia interna e pede para completar né então da primeira lei para sistema né eu tenho essa formulação né que ele repete aqui eu repeti aqui né então para o processo 1 e 2 eu preciso calcular a variação da energia interna né então eu tenho eu tenho trabalho e calor eu calculo essa variação tá então vamos aqui ó né eu tenho trabalho e calor calculei para o processo 1 processo 1,2 o valor da energia interna eu anotei aqui tá para o processo 2,3 eu tenho calor e energia interna e calculo o trabalho tá então eu tenho aqui a primeira lei eu quero calcular o trabalho tá passo o trabalho pra lá passa a variação de energia interna pra cá calculo o trabalho então eu anotei aqui menos 350 é ele fez aqui ele pulou aqui então vou voltar lá processo na letra C né ele tá querendo vamos fazer primeiro o processo 4 aqui 4,1 né tá porque no processo 3,4 ele tá pedindo calor e a variação da energia interna e aqui no 4,1 ele tem só uma incógnita tá então vamos fazer primeiro o processo 4,1 aqui talvez ele possa ajudar na resolução do processo da letra C que é o 3,4 no processo 4,1 ele pede o calor tá então eu peguei joguei meu trabalho pra direita né então no processo 4,1 ele deu o trabalho tá e desculpe né eu tô aqui no processo 4,1 então no processo 4,1 ele deu o trabalho e deu a energia interna então eu tiro o calor 350 eu anotei aqui tá para todo ciclo né eu tenho que para a primeira lei para ciclos né a variação de calor é igual a variação de trabalho né então um sistema que realiza um ciclo termodinâmico né a sua a variação da energia interna é zero para ciclos né então para todo ciclo né eu tenho que a variação de energia interna é zero né então eu vou aplicar isso para todos os ciclos tá então eu vou abrir essa variação de energia interna para cada processo aqui designado pelas letras A, B, C e D tá porque eu preciso calcular aqui a variação de energia interna para o processo 3, 4 tá então a variação da energia interna ela vai ser total de todo o ciclo é igual a zero que vai ser igual a soma das variações internas para o processo 1, 2, 3, 3, 4 e 4, 1 então a variação do processo da energia interna a variação da energia interna para o processo 1, 2 é 100 para o processo 2, 3 é 200 para o processo 3, 4 é incógnita não sei e para o processo 4, 1 é 50 que é igual a zero então daqui eu tiro a variação da energia interna para o processo 3, 4 que é menos 350 então isso aqui foi uma condição que se sabe que não existe variação da energia interna para um sistema que realiza um ciclo termodinâmico aí eu agora como eu tenho nem calculado a variação da energia interna para o processo 3, 4 eu consigo calcular usando a primeira lei para o sistema fechado o trabalho perdido que no caso foi perdido que deu menos né então é eu vou aplicar essa primeira a primeira lei joga o trabalho para lá tá a variação da energia interna no processo 3, 4, 3 eu calculei né aqui né é menos 350 e o trabalho né no processo 3, 4 foi fornecido né que é menos 250 então eu tenho né o meu calor perdido no processo 3, 4 que é menos 600 kJ tá ok aqui né ele refaz o que eu já tinha feito aqui né eu refiz aqui de novo para facilitar a minha explicação e o trabalho líquido né o trabalho líquido para o processo né tá é igual né da primeira lei para da termodinâmica para ciclos né é o trabalho é é líquido de um ciclo né a soma de todos os trabalhos então se eu diminuir aqui facilitar então se eu pegar a soma de todos esses trabalhos calculados para cada processo né então o sistema que realiza processos 1, 2, 3, 3, 4, 4, 1 é um sistema que realiza um ciclo termodinâmico né então se eu somar todos né 100 com menos 350 com menos 250 e 300 eu vou ter meu trabalho líquido realizado pelo meu sistema então então se eu copiar aqui ó só para facilitar tá então aqui ó meu trabalho líquido né poderia ter colocado um W net aqui né é 100 mais menos 350 mais menos é menos mais menos 250 e mais 300 que é igual a menos 200 tá então esse valor aqui é igual né o meu calor transferido líquido né que é também menos 200 então isso vem lá da primeira lei então ele está pedindo no final ele pede para completar essa tabela e calcular o trabalho líquido realizado pelo sistema e o calor líquido realizado pelo sistema né tá então eu tenho que eu não só apliquei a lei para o sistema fechado né mas a primeira lei da termodinâmica aplicada ciclos né onde eu tenho a condição que para um ciclo né termodinâmico né não existe variação da energia interna tá então quando eu aplico a primeira lei para um sistema que realiza um ciclo isso aqui é zero eu tenho que o calor é igual calor líquido né é igual o trabalho líquido para o sistema termodinâmico então isso aí que é um exercício simples que tem mais para a gente aprimorar nosso conceito aí sobre o que acontece quando o sistema termodinâmico realiza um ciclo termodinâmico né então eu tenho essa condição aqui que o trabalho líquido é igual ao trabalho líquido do calor né do calor e do é igual ao trabalho líquido do trabalho e também a gente viu o cálculo por exemplo se eu quiser calcular a eficiência né do meu do minha turbina do meu sistema termodinâmico né no caso do sistema que realiza um ciclo termodinâmico né é o trabalho a eficiência térmica igual ao trabalho líquido é dividido pelo calor fornecido lá na caldeira né eu posso também considerar que é o meu trabalho líquido pelo meu pelo meu calor líquido também né é o cálculo para mim fazer o cálculo da eficiência tá isso eu fiz aqui eu acabei de fazer um exercício desse deixa eu ver aqui vou parar o vídeo vou pegar lá o texto lá que está impresso sobre isso é um exercício que eu vou tratar quando eu vou fazer um exercício sobre a segunda lei da termodinâmica aqui eu recuperei aqui esses exercícios que eu estava querendo falar para vocês né por exemplo uma planta térmica né o trabalho da turbina é 10 quilojoules o trabalho da bomba é 10 joules né então a bomba entra no trabalho né o trabalho da bomba é negativo e o trabalho da turbina no ciclo né positivo que a turbina executa ela executa esse trabalho né ela ela fornece esse trabalho isso ela fornece trabalho e na caldeira boiler né o calor fornecido né é 30 quilojoules 30 mil quilojoules né tá então o trabalho é positivo né que é fornecido na caldeira pela conversão de sinais na bomba né o trabalho é negativo porque eu preciso fornecer esse trabalho para a bomba aumentar a pressão do meu fluido que vai ser né transportado para a caldeira né e a trabalho da turbina ela ela fornece esse trabalho né esse valor aqui então de 10 mil quilojoules é positivo né então se eu for calcular a eficiência térmica essa planta térmica né ela está executando um ciclo termodinâmico né é parecido com esse com essa com essa vamos dizer assim aqui eu estou apresentando né mostrando que a primeira lei da termodinâmica para um sistema que executa um ciclo termodinâmico né e aqui eu estou mostrando nesse exercício aqui que é referente a segunda lei que eu vou mostrar lá para frente para vocês segundo a lei da termodinâmica né exercício aqui ele pede para calcular eficiência térmica né de uma planta térmica né essa planta térmica ela executa um ciclo termodinâmico né então na hora que eu for calcular essa eficiência térmica a eficiência térmica é vai ser é a divisão do trabalho líquido né fornecido pela por essa planta térmica que executa um ciclo termodinâmico dividido pelo calor líquido tá no caso aqui então eu vou fazer como eu vou fazer vou pegar esse valor aqui tá subtrair desse valor então esse valor aqui é positivo para mim calcular o trabalho líquido dessa planta térmica né que executa um ciclo termodinâmico né então o trabalho líquido é a soma dos trabalhos né então aqui esse valor aqui que é positivo mais esse valor aqui que é negativo dividido né pelo calor fornecido na minha caldeira que é o boiler né e esse valor aqui como é o calor tá entrando na minha caldeira né pra transformar minha água em vapor superaquecido então esse valor é positivo então eu vou dividir meu trabalho líquido né pelo calor fornecido pelo calor líquido né que é fornecido ao meu ciclo né aí eu obtenho o valor da minha eficiência térmica né então no caso aqui vai ser igual vai ser igual a 33 é igual a letra D né 33,3% tá é o mesmo conceito então aqui que eu apresentei aqui no exercício né a primeira lei aqui da termodinâmica para ciclos então pra calcular isso aqui eu tenho que fazer exatamente esse cálculo aqui né eu tenho que fazer o cálculo do meu trabalho líquido né para o sistema aqui nesse caso de exercício para o sistema que executa um ciclo termodinâmico né então ele pra ele executar esse ciclo termodinâmico ele executa vários processos um processo um dois dois três três quatro até o quatro então ele retorna o seu estado inicial que eu designei aqui como um estado um né e pra mim calcular aqui como eu fiz aqui nesse exercício né o trabalho líquido é a soma de todos seus trabalhos e consequentemente né como esse sistema executou um ciclo termodinâmico esse valor do trabalho líquido é igual o valor né do meu calor transferido líquido né tá e esse exercício aqui ele faz esse cálculo né pra se calcular a eficiência térmica que é o trabalho dividido pelo calor né eu tenho que fazer o cálculo no caso aqui do trabalho eu tenho que fazer o cálculo do trabalho líquido né então eu pego esse valor que é positivo com esse valor aqui que é negativo e divido por esse valor aqui que é positivo eu obtenho aqui a minha eficiência térmica tá da minha planta tá ok pessoal então é gravando aqui então a gente vai terminar a aula aqui não deu pra terminar ainda tá a primeira lei tá da termodinâmica tá pra volume de controle né que eu tinha prometido terminar então eu vou terminar na próxima aula tá na próxima aula pro dia 12 de novembro na próxima aula né pro dia 12 de novembro quinta-feira a gente já começa aí abordar a segunda lei da termodinâmica tá então eu continuo aqui na aula do dia 12 12 de novembro né esse exercício aqui que fala sobre a primeira lei pra volume de controle né termino só ainda tem poucos exercícios tá na primeira lei pra volume de controle depois a gente começa aí com a segunda lei da termodinâmica tá ok um abraço então a todos aí